MÚSICA 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 dois balão é e vai pegar é um só e tá querendo pegar fogo na porta do avião lá ó é o mesmo ele tá enganchado no outro não é se pegar fogo a gente tem que tomar cuidado não libera de parte ainda não não tem e olha ali ó então olha isso e saindo fumaça esse perigo o o o o o